O meu nome é Ana Cruz, sou estudante de microbiologia aplicada na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e encontro no laboratório Plant Tech, onde pesquiso o papel da aplicação de licitadores naturais na indução da resistência ao nomato da madeira de pinheiro. O nomato da madeira de pinheiro é atualmente uma das principais ameaças biológicas à floresta portuguesa, não só causando grande impacto no ecossistema, como também a lutados por prejuízos na indústria madeireira, devido à inutilização da madeira infectada por ele. Nos últimos anos, o nosso laboratório tem contribuído com muita informação para uma maior percepção da doença, mas atualmente é imperativo encontrar uma metodologia de tratamento adequada, pois todas as soluções que existem no mercado são numaticidas extremamente caros, difíceis de aplicar e com elevado impacto ambiental. Assim, a pulverização dos pinheiros com este tipo de licitadores, como o metilgasmonato, pode funcionar como uma vacina preventiva. Esta poderá induzir os mecanismos de defesa, de modo a que a resposta seja mais rápida quando da infecção e seja possível estagnar não só a progressão do nomato dentro do pinheiro, como também na floresta. Legenda por Sônia Ruberti